Cunhão Guerra das nações Tacape atômico, baixa no soro E o grito de socorro é universal Troia no chingou Guerra das nações Redez o arco da nova aliança Do signo flecha cruza o céu Da aldeia global A esperança é que no fim do episódio Após o ódio vem o carnaval A esperança é que no fim do episódio Após o ódio vem o carnaval Cunhão Cunhão Eu tive um sonho ruim Sonhei que era de cunhão E o índio xerox A todo sede de cunhão Troia no chingou Guerra das nações Tacape atômico, baixa no soro E o grito de socorro é universal Troia no chingou Troia no chingou Guerra das nações Guerra das nações Redez o arco da nova aliança Do signo flecha cruza o céu Da aldeia global A esperança é que no fim do episódio Após o ódio vem o carnaval A esperança é que no fim do episódio Após o ódio vem o carnaval O 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 Oh, oh, oh Legenda por Sônia Ruberti